Olá pessoal, olha só, hoje eu vim falar pra vocês de algumas evoluções, alguns movimentos de mercado muito interessante desse tipo de proposta aqui, nesse tipo de produto de capacete. Gente, esse é um Shark Evo ES, esse é o capacete que reina no mercado hoje. É um capacete sensacional, muito bem resolvido, é um capacete que eu venho usando há alguns anos já. Gente, é muito, muito bom, não tenho o que reclamar, só que ele estava sozinho no mercado. Esse capacete, ele tem essa função, ele trabalha aberto, ele trabalha fechado, ele tem duas homologações, tanto você pode rodar com ele aberto, como você pode rodar com ele fechado. Esse da Shark, gente, é um capacete de um alto nível, qualidade, funcionalidade, olha aqui a viseira onde você opera, a viseira solar aqui, é aqui que você opera ela, ele tem um nível de acabamento diferenciado, ele tem alguns recursos, como por exemplo, essa bavetezinha aqui, o Inel Premium, que não deixa o frio entrar de jeito nenhum, e isso eu estou dizendo porque eu usei, não é porque alguém me falou. Então, isso é um depoimento de um usuário do produto. Produto sensacional, produto queridinho de mercado. Agora, ele vai começar a ter briga forte, ele vai ter concorrente forte. Olha só o movimento de mercado. Primeiro veio o I100, HJC. HJC, gente, é uma marca global, produtos top de linha, MotoGP. E é inquestionável a qualidade desses produtos aqui, que vem com o capacete na mesma proposta. Inverte total, ele pode andar aberto, igual o anterior, e ele vai andar fechado. Tem algumas diferenças de estilo, de desenho, de proposta. Então, esse, ele já tem alguns cortes mais pronunciados, a viseira tem um desenho mais agressivo. Mas todos eles, gente, com viseira, com um nível de proteção assim, insuperável. Esse também, internamente, ele vem com um nível de acabamento muito, muito bom. Dá uma olhada no fecho, olha. Só dizer que é um produto, esse é o I100, da HJC, que vem para brigar nesse segmento com o Evo da Shark. Até aí, tudo bem. Só que agora a briga ficou pior ainda, porque acaba de chegar esse aqui, olha. O Advant da LS2, que olha... Bom, primeiro, ficou lindo, né? Lindo, 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 lindo o capacete. Primeira observação, né? Agrada muito aos olhos. Outra observação muito importante, gente. A hora que eu peguei o capacete, a primeira coisa que eu falei, nossa, é leve. Hoje é o mais leve dos três. E com a mesma proposta, ó. Inverte aqui, duas homologações. Ele vai andar aberto. Ele vai andar fechado. Olha só, que capacete bacana. Esse capacete, gente, ele está entrando no lugar do Valiant. Nós tínhamos o modelo anterior dele, da LS2, era o Valiant, que era um capacete com a mesma proposta, muito legal, coisa e tal. Só que o Valiant era um pouco mais pesado que esse daqui. Então esse é um capacete que ele... É moderno. Ah, e outra coisa importante, gente. Esse capacete, ele atende às atuais normas rigorosas. Houve uma alteração da norma de segurança na Europa. E para atender essa norma, a LS2 teve que se movimentar e lançar esse produto que já atende essa norma. Então ele vem agora atendendo essa norma nova. Assim como o Evo também atende, assim como a HJC também atende. Mas ele foi preparado para atender essa nova norma europeia. Olha o acabamento, gente. Olha o capricho da LS2 nesse capacete. Olha. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse vai dar trabalho. Vou dizer a Solar também, ó. Esse vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho para os concorrentes. Porque o capacete é sensacional. Preço muito competitivo. Porque ele veio no mesmo preço do Valiant antigo. Então, os concorrentes devem estar preocupados. Esse capacete vai dar trabalho. E tem aqui também um. Só para mostrar, ele tem também outros gráficos, né. Mostrei um colorido. Estou mostrando um todo preto dele também. Só para a gente ter uma ideia desses movimentos. Então, gente. Isso é muito legal. Mercado se movimentando. Mercado. Quem é que ganha? Quem ganha é você. Quem usa o usuário. Nós. Nós que andamos de modo. Nós é que ganhamos. A gente começa a ter produtos melhores. Produtos com preços mais competitivos. Produtos mais seguros. Venha até aqui para conhecer esses produtos.